Cosmologia. Cosmologia é a área da astronomia que estuda a estrutura, origem, evolução e futuro do universo como um todo. Desde tempos antigos, o homem olha para o céu e se perguntou sobre a origem do universo, como ele surgiu e como ele evoluiu ao longo do tempo. Com a ajuda da ciência, hoje temos uma compreensão cada vez mais profunda do universo, desde o Big Bang até a formação das estrelas e galáxias. Os cosmólogos estudam as propriedades observáveis do universo, incluindo a distribuição de matéria e energia, a expansão do universo e a radiação cósmica de fundo. Eles também buscam compreender a natureza da matéria escura e da energia escura, que constituem a maior parte da energia e matéria do universo, mas ainda não são bem compreendidas. A cosmologia moderna é baseada na teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve como a gravidade afeta o espaço e o tempo. Combinada com a mecânica quântica, a teoria da relatividade geral ajuda a explicar a origem do universo e como ele evoluiu ao longo do tempo. A cosmologia também está intimamente relacionada à astrofísica, que estuda as propriedades físicas das estrelas, galáxias e outras estruturas cósmicas. Através do estudo de objetos observáveis como supernovas e buracos negros, os cosmólogos podem investigar as propriedades do universo como um todo. Um dos principais desafios da cosmologia é entender como o universo evoluirá no futuro. Modelos cosmológicos indicam que o universo continuará a se expandir indefinidamente, mas também sugerem que a expansão pode acelerar no futuro. O estudo da cosmologia também pode ter implicações importantes para a compreensão da física fundamental, incluindo a natureza da matéria e da energia escura, bem como a possibilidade de outras dimensões do espaço-tempo.